Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, a Cinemateca de Curitiba recebe a Mostra Cinema e Infância. O objetivo é estimular o debate por meio da arte e do cinema e conscientizar a população sobre os direitos da criança e o combate à violência infantil. Doze curtas e média-metragens nacionais, entre ficções e documentários e animações, serão apresentados no evento, que é de graça. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o curador da Mostra, Luciano Coelho. Seja bem-vindo à Identidade Paraná. Obrigado pelo convite, Vinícius. Luciano, queria que você começasse falando um pouquinho sobre o trabalho de curadoria para a escolha desses filmes. Então, foi um processo de alguns meses para ir atrás de filmes que tratassem desse tema da violência contra crianças e adolescentes. Um processo, por um lado, prazeroso, por essa busca de filmes que tratassem o tema com sensibilidade, com criatividade. Por outro lado, um processo que também tem um lado doloroso, porque assistir todos esses filmes é entrar em contato com a realidade do que acontece com as crianças no Brasil. Então, é uma mostra que traz filmes de várias regiões brasileiras, com vários recortes dessa temática da violência contra criança e adolescente. Muitas vezes, assistir a esses filmes feitos com tanta criatividade e sensibilidade também toca a gente, porque eu já fui criança, eu sou pai, então ver o que acontece com as crianças nessas histórias de ficção ou nesses documentários, muitas vezes é dolorido. E a arte e o cinema, justamente, tem a função de conscientizar e chamar atenção para o olhar para essas temáticas. Eu acho que sim. Acho que é uma das funções da arte. Eu acho que essa questão do contar histórias é uma coisa que, na humanidade, vem de muito tempo. Então, entrar em contato com essas temáticas através dos filmes, sejam eles histórias baseadas na realidade ou sejam documentários que trazem um impacto direto da realidade. Eu acho que é uma forma muito interessante de levar a reflexão, da gente pensar sobre esse tema e procurar tentar resolver tantas questões que já vem de tanto tempo na nossa sociedade. E tem produções paranaenses também dentre os filmes que serão exibidos. Temos quatro. São 12 curtas ou médias-metragens. Então, a gente tem filmes de várias regiões do país. Temos quatro paranaenses. Temos o Bicho do Mato, que é um belo curta de uma família que vem do campo para a cidade grande e encontra uma série de dificuldades, principalmente a menina, filha do casal, assim, na escola. Temos o Bicho a Bomba, que é um filme que tem um impacto enorme. E ele traz, então, material de arquivo da própria vida dele, fitas de VHS dele quando criança. E vai contando a experiência que teve na sua infância. Temos o Silêncio de Lara, que é um filme que traz um caso de abuso sexual dentro de casa, dentro da família. Também um tema muito impactante. Temos um filme que já tem uma chegada mais leve, que é o Fim do Recreio, que é um filme muito bonito, que foi feito com as crianças, também o Nélio Espré e o Vinícius Mazon, os diretores, criaram junto com as crianças essa história de um projeto de lei que circula no Congresso para extinguir o recreio. Então, as crianças fazem toda uma movimentação numa escola municipal de Curitiba, reivindicando, então, que não seja aprovado esse projeto e falando da importância do recreio e do brincar. Na vida delas, né? Uma das produções é sua também, né? A ser exibida no evento. Também um documentário que eu fiz. Eu tive, já há alguns anos atrás, um projeto que se chamava Projeto Olho Vivo, que era um projeto de produção de documentários de forma coletiva, com oficinas de vídeo, né? E nós fizemos um documentário chamado Sem Tempo para Brincar, que trata da exploração do trabalho infantil e onde a gente aborda alguns adolescentes contando o que passaram no seu passado recente com relação à exploração do trabalho infantil, assim, e como foi importante o amparo dos conselheiros tutelares. Então, o filme traz o depoimento dessas pessoas que, em infâncias recentes, passaram por tantas dificuldades e problemas de exploração e também depoimentos dos conselheiros tutelares de Curitiba. Luciano, os filmes exibidos na mostra vão ficar online também no site do evento, né? Isso, nós vamos ter a mostra que acontece na semana que vem, né? De 30 de agosto até 1º de setembro, na Cinemateca de Curitiba. E, na sequência, eles vão ficar disponíveis também num site próprio da mostra. É uma forma de universalizar essas produções e também continuar a discussão dessas temáticas. Exatamente. E eu acho que também nós estamos ainda em pandemia, estamos saindo, né? Felizmente. Mas eu acho que também esses dois anos que nós passamos de tanta dificuldade trouxeram várias formas diferentes da gente ter contato, né? A distância e também de ter acesso à produção cultural, né? Toda a programação está no site e redes sociais. Isso. Nesse momento agora, a gente tem as informações, informações sobre os filmes, sobre a mostra, né? E também nas redes sociais está circulando aí em Instagram, em Facebook, em YouTube, né? E, na sequência, vão estar os filmes disponíveis também. Mas, claro, que é muito mais interessante que as pessoas venham até a Cinemateca na semana que vem, até porque, depois da projeção dos filmes, nós vamos estar conversando com o público sobre o tema. Tá certo. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Vinícius. Reforçando, a mostra Cinema e Infância será realizada de 30 de agosto a 1º de setembro, na Cinemateca de Curitiba, que fica na Rua Presidente Carlos Cavalcante, 1174, no bairro São Francisco, aqui na capital. As exibições são sempre às 7 da noite, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência. Há programação completa no site e nas redes sociais. Fica aí o convite. Fica aí o convite.